Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Para quem não me conhece, o meu nome é Rosine Eco e aqui no meu canal eu falo de diversos assuntos. Falo sobre a Praia Grande, que é a cidade onde eu vivo, dou diversas dicas de passeios, viagens, hospedagens, restaurantes e abro diversas caixinhas de assinatura dos mais variados tipos. Hoje, gente, eu vou ser sincera com vocês, eu vou abrir uma caixinha que eu fiquei muito surpresa. Por quê? A Wallbox mudou novamente, gente! Para você que me acompanha, vocês devem lembrar que alguns meses atrás eu tinha um quadro, vocês podem procurar lá, gente, na playlist, que era a caixinha da Wallbox by Mari Saad. Que é fantástica, gente! Eu comparo ela com a Magenta, que eu também tenho, gente, lá na playlist, a assinatura da Magenta. A Mari Saad não renovou o contrato com a Wallbox e eles passaram a fazer a caixa Wallbox by Influ, que também tem uma playlist com as caixinhas que foram lançadas. Mas, eis que, estava vendo os comentários no YouTube e a Michelle Neves, gente, que tem um super canal, adoro o canal dela, comentou sobre a caixinha da Scarlett. Eu falei, nossa, será que vão lançar uma nova, né? Mas não, eles me mandaram a caixinha, que é uma caixinha chiquérrima, gente. Ou seja, se eles contaram o valor da Wallbox by Influ e mandaram essa, eles novamente substituíram a Wallbox by Influ pela Wallbox by Scarlett. Gente, não é muito elegante? Não parece uma coisa muito chique? Achei maravilhosa! Olha que elegância, gente! Não parece? Aquelas lojas claras, adoro! Ai, já vi coisas que eu gostei, gente, a minha cara! Então, ela veio com o caderninho, né? Sempre vem os produtinhos, que olha, gente, vê se não é minha cara isso aqui. Mas vamos ver um por um. E aqui, gente, tá falando aquilo que eu comentei com vocês, a transformação da marca, que era a Wallbox by Marissa Ad, passou pra Influ e agora se concretizou em Scarlett. Pegaram o primeiro produtinho, que é o produtinho da L'Occitane Brasil, que vocês sabem que é maravilhoso, da linha Orchide, que é o gel de limpeza facial. Gostei muito porque recebi já em outras caixinhas, outros produtos da linha que eu ainda não utilizei. Então, gente, produto da L'Occitane Brasil, não tenho o que falar, né, gente? É produto de qualidade. Também, a validade são seis meses após aberto. E são produtos maravilhosos. Eu não vou abrir agora pra ver o cheiro, porque por causa do tempo de validade. Que tô lotada de produto, né, gente? O próximo produtinho que vem é da L'Occitane. Anticorporal, né? De 75ml, Floral Sunrise. Rápida absorção e uma fórmula não oleosa. A validade são 36 meses. Então, o outro produtinho que vem, gente, é um batom iluminador da Hebron, que também é uma marca maravilhosa, né? Gente, aqui fala que ele camufla as imperfeições porque ele reflete a luz. Bom, gostei. Camuflou, tá bom, né, gente? Porque precisamos. Com a idade, precisamos de coisas assim. A validade é junho de 2022. Olha, não sei se dá pra vocês verem aqui onde eu passei. Gostei bastante. Vou super utilizar. E eram mais dois esmaltes que é muito bom, que é da Revlon também. Duas cores que a japa gosta. Porque a japa é perua. Vocês não olhem minha unha, gente, que eu vou fazê-la amanhã. Bom, a cor. Eu acho que é a cor 17 e a cor 33. Eu super gostei da cor, gente. Achei muito bonita. Super cara de japonesa. Japonesa é perua, né? Que veio. É da marca Brae. 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 Acho que é Brae. Misturizador e promete cabelos lindos e volumosos sempre. Isso é bom. Porque o cabelo da japonesa não tem volume não, né, gente? Vamos ver, gente. 100 ml, tá? Eu acho que é um produto importado. Porque tá tudo... Eu passei aqui, borrifei. E acho que eu vou fazer assim pra dar volume. Gente, eu não sei se vai dar volume, sabe? Mas o cheiro é fantástico, gente. Muito bom mesmo. Eu não gosto. Esse... Caramba! Que caro, gente! Esse texturizador, Brae, ele custa R$ 119,90. Então, já que já foi o valor da caixinha, gente. Próximo produtinho que veio também, gente, pelo valor aqui caro, hein? É da marca Wallery, Wallery. Um cemento capilar profissional de ação ultra-reconstrutora e reparadora dos fios. Que age através do sistema de biotecnologia capilar. Bem interessante. É rápido, né, gente? Eu gosto de coisas assim, que agem rápido. Que eu tenho uma preguiça de fazer e deixar lá, sabe? Eu sou muito preguiçosa. Então, achei legal. A embalagem é muito bonitinha. Essa é a embalagem dele. Não vou abrir pra não perder a validade, tá, gente? Mas, não acredito que seja um cheiro gostoso. Porque por esse preço que tá aqui, tem que ser uma coisa muito da boa, gente. Esse creminho, ele custa R$ 149,90. Gente, essa caixinha veio muito boa, né? E veio mais a mostrinha dessa mesma marca da Wallery de shampoo. E de condicionador Power Force com cafeína e arginina. Vou testar. Quem sabe eu gosto dessa marca e começo a usar porque eu não conhecia. Então, essas caixinhas são legais por isso. A gente acaba conhecendo marcas diferentes. Bem legal mesmo. Utilizando produtos que não compraríamos, tá, gente? Por quê? Isso, se eu visse, eu ia comprar porque eu adoro uma cor assim. Mas, esse produto pode ser muito bom. O cheiro é maravilhoso. Mas eu não teria coragem de pagar R$ 119,90 nesse texturizador, gente. Eu não compraria. Você compraria? Comente aqui. Então, é legal. E também, não pagaria numa máscara de cabelo esse preço. R$ 149,90. Então, você acaba podendo utilizar produtos muito bons. Fazendo uma economia maravilhosa, né, gente? Então, super vale a pena. E você percebeu que são todos produtos super usados. Essa caixinha, ela veio em produtos e eu paguei somente. Tive um lucro de... Gente, valeu ou não valeu a pena? Foi muito boa essa caixinha, né? Realmente, essa caixinha Scarlett me surpreendeu. Amei muito. Veio muito boa. Tomara que não seja só a primeira caixinha. Que continue assim, né, gente? Se você puder, dá uma olhadinha, gente. Essa linha da Wallbox é muito interessante. A Wallbox regular, ela é equivalente a Glambox, tá? Então, vocês podem procurar que eu tenho a playlist também da Glambox, da Wallbox. Você vai ver que é equivalente. Essa outra linha especial da Wallbox, ela equivale a magenta. Então, são produtos de mais qualidade, produtos mais caros. E maravilhosos. Bom, toda caixinha é maravilhosa, gente. Toda caixinha é muito boa e sempre vem muito mais produtos. Não são produtos perto da validade. São produtos muito bons com um prazo longo. Então, gente. Queria agradecer a vocês por assistirem esse vídeo. Pedir pra você deixar o seu joinha. Que muito me ajuda. Muito mesmo, gente. E se você tiver alguma amiga, se você puder compartilhar também esse vídeo para ajudar essa japonesa que vos fala, eu vou ser eternamente grata. Se você não é inscrito, se inscreva neste canal, que aqui tem sempre novidades. Beijos e até a próxima. chau, tchau. Tchau, tchau.